Olá, Seignautas! Tudo bem com vocês? Gente, hoje a gente vai fazer um vlog pra vocês, vai mostrar tudo o que eu vou fazer durante o dia de hoje. Eu já levantei, já fiz meu cafezinho, que pra mim acordar eu tenho que tomar o cafezinho, né gente? Aí tomei só um cafezinho com um pedacinho de queijo, já estou abastecida até na hora do almoço, né gente? E agora eu tô aqui, pessoal, descascando uns alhos, que eu vou fazer uns recheios de empadão, depois eu vou fazer uns bolos, enfim. Passei até um batãozinho pra ficar mais apresentável pra vocês, né gente? Então gente, vamos aí acompanhar o meu dia de hoje, vou mostrar tudinho aí pra vocês, tá bom? Pessoal, aqui o que eu tô fazendo, gente, é o recheio de empadões que eu vendo, né? Eu faço um monte logo de uma vez, aqui eu tô colocando peito de frango, que eu já cozinhei, desfiei e congelei. Agora eu vou colocar aqui, ó, que eu coloquei bastante alho, cebola, e agora eu vou colocar aqui pra os outros ingredientes, né? E é bastante recheio mesmo. Aí eu vou deixar aqui, ó, colocar um pouco de água, ele vai derreter e vou vir com mais ingredientes ainda pra colocar aqui. Mas primeiro eu quero que essa carne aqui, ó, derrete, porque ela tá um pouco congelada ainda. Gente, aqui eu tenho ervilhas, que eu gosto de colocar pra dar um visual mais bonito na comida, né? E aqui também, pessoal, eu tenho milho verde. Ó, eu vou botar dois pacotinhos que é bastante recheio. Aí eu gosto de colocar bastante pra aparecer bem, né? Então, já coloco aqui direto, aqui eu vou colocar azeitonas também, né? E aqui, gente, eu tenho molho de tomate, do próprio tomate mesmo, meu irmão trouxe pra mim umas caixas de tomate. Aí eu fiz o molho, deixei cozinhar, ó, pode ver que tem pedaços de tomate aqui. E botei pra congelar e eu coloco tudo aqui, pessoal. Aí vai descongelando tudo junto. Depois eu vou mostrar pra vocês como que fica esse molho maravilhoso. É que serve pra rechear tortas, né? Dá pra fazer recheio de empadão, recheio de lasanha, né? Então, é um recheio, assim, muito versátil, né? Pode rechear bastante pratos, né? Como esses que eu falei pra vocês. Então aqui, gente, é só derreter mesmo. Aí eu vou ver se tá bom de sal. Tá bom de sal. Costumo colocar esse pó de frango aqui, ó. Isso aqui é opcional, gente, né? Porque tem pessoas que não gostam, né? Mas eu gosto de colocar que eu acho que dá um sabor bem gostoso. E também tem que ver que ele já tem sal na composição dele. Então a gente tem que estar ligado nisso aí, né? Senão a gente salga o nosso prato. E é isso, gente. Vamos deixar aqui derreter. Eu deixei descongelando o frango, mas não derreteu tudo que eu queria. Aí eu, como eu tô com pressa, eu coloco tudo aqui na panela. Bom, gente, eu tô colocando aqui um feijãozinho. Cíntia, mostra pra eles. Olha, é um feijão preto, né? Esse daqui é da marca Lívia. Que a Cíntia gosta de comprar desse, que ele é bom, né, Cíntia? Ele é um feijão gourmet, que não precisa nem escolher. Não tem nada de sujeira. E cozinha em 20 minutos. Já tá derretendo. Se a gente fazer um tropeiro, tem que tirar antes de 20 minutos. Então, um feijão muito bom, a gente compra só desse. É maravilhoso. Gente, aqui eu vou cortar o toicinho, porque a gente vai adiantando tudo que a gente pode, porque no domingo a gente faz delivery aqui, né? Então, no delivery, a gente tem almoço. E eu faço feijão tropeiro, arroz, salpicão, macarrão. A gente faz comida, né, na hora do almoço. E aí, pessoal, eu deixo já tudo preparadinho, né? Principalmente o torresmo, que na hora é só estourar ele. Então, a gente vai fazendo tudo que a gente pode, né? Adiantando. E hoje eu tenho peito de frango pra cozinhar, pra desfiar, cortar os bifes do peito de frango. Já deixo tudo arrumado, porque senão a gente não dá tempo, né, gente? Então, eu vou fazendo almoço, eu vou cortando toicinho, e assim vai, gente, dia todo. Agora, pessoal, eu tô já ensacolando aqui os salgados. Eu ensacolei aqui as colchinhas, ó. Eu coloco em tudo o pacotinho de 10, pra ficar mais fácil. Quando as pessoas pedem 200, 300, já vou lá, 10, 20, 30, 40. Pego rapidinho, já tô embalando, já tô mandando, entendeu? Se a gente coloca diferente, fica mais difícil. A não ser que a gente coloque 30, nenhum, num ano, entendeu? Mas eu faço assim, que é mais fácil pra mim. E aqui eu ensacolo dois dias, pacotinho de 10. E é isso, gente. Onde eu fiz colchinha, pastelzinho, enroladinho. Então, aí, sempre eu faço croquetes. Croquetes, a gente faz o que dá tempo pra gente fazer, né? A gente vende ele sortido. Gente, aqui eu tô fazendo o almocinho pra nós também, né? Saco vazio, não para em pé. Aqui, ó, tô fazendo uma carnezinha, carne moída com batata. Olha, a gente a ama, né, gente? Nossa, amo de paixão. Vai tá cozinhando aqui. Aqui tem um arrozinho. Aqui, ó, o nosso feijão maravilhoso já cozinhou. Aqui, eu já temperei uma porção aqui, ó, pra gente almoçar, né? E esse restante aqui eu guardo nas vasilhinhas. Depois, quando eu quero fazer pra gente almoçar, jantar, eu pego as vasilhinhas e tempero. Feijão tempero com alho mesmo, ou banha. Se eu tiver banha, eu gosto de colocar banha e dar um gostinho muito bom. Ou se não, eu coloco óleo, alho e sal. É o meu temperinho normal do dia a dia. Gente, aqui a gente trabalha, mas a gente come também. E agora a gente vai dar uma paradinha, né, Cíntia? Sim. Pra gente almoçar. Essa comidinha simples, mas era o que eu tava com vontade de comer, né? Então, agora a gente vai almoçar, gente. Vocês estão servidos? Aqui, gente, quando a gente tá aqui em cima, até lá embaixo mesmo, né? A gente nem arruma mesa toda bonitinha, não, tá? Eu gosto, acho bonito quem faz só isso, arruma aquela mesa toda bonitinha. Mas aqui, gente, não tem tempo. E, às vezes, não dá tempo nem sentar pra comer, né, Cíntia? Verdade. Mas é lindo, gente. Ainda quero fazer, ainda algumas mesas postas e chamar alguns amigos pra comer junto comigo. Que eu gosto, né, dessa coisa de tá comendo junto. Às vezes a Cíntia pega o almoço dela e vai almoçar lá embaixo. Às vezes ela tá editando alguma coisa assim, fazendo pro canal. Ou trabalhando nas redes sociais. E aí eu falo, ah, não, come aqui comigo. Eu não gosto de comer sozinha, né? Então, agora a gente vai almoçar, ó. Um beijo pra vocês. Olha aqui, gente, que maravilha que fica. Nosso recheio. É um recheio bem rico, que eu coloco bastante coisa pra ficar bem bonito, né, Cíntia? É, com certeza. Olha, agora, pessoal, eu gosto de colocar aqui, ó, um pouquinho de trigo pra dar uma liga aqui, ó. Pra quando a gente comeu empadão, ele não ficar a carne caindo, né? Então, eu coloco um pouquinho aqui, ó, de trigo, ele dá uma liga. Aí, pra torta, eu não coloco. Eu faço esse mesmo recheio, mas eu não coloco o trigo pra torta, né? Deixa ele bem molhadinho pra molhar os pães na hora que a gente coloca. Mas eu faço do mesmo jeito. Coloco bastante alho, tá? Porque eu gosto de comida, assim, bem com gostinho de alho mesmo. Que eu acho que dá o sabor, é, o alho. E o alho é bom pra saúde, né, gente? Então, a gente pode abusar aí do alho. Apesar que tá um pouquinho caro, né, Cíntia? Tá, bastante. Mas aqui a gente não abre mão do alho. Então, pessoal, vai ficando assim, ó. Fica assim o nosso recheio. Então, gente, nem tudo a gente consegue mostrar, né? Já lavei vasilhas, né? Lavamos aquelas vasilhinhas do almoço, né, Cíntia? Sim. E agora, gente, eu limpei o feito de frango. Coloquei aqui pra cozinhar, tá vendo? Pra gente desfiar, que fica bem mais fácil. Aqui está, gente, o nosso recheio, né? Que tá esfriando pra gente rechear os empadões, né? Que eu ainda vou fazer. Só que a tarde também já tá chegando, né, gente? Aqui eu fiz algumas massas de bolo. Essa massa, gente, tá lá no meu canal, que é Janete Culinarista Bom Sabor. É uma massa maravilhosa, né? Então, eu já fiz também. Tem mais aqui assando. O torresmo já está aqui, né, Cíntia? Sim. Aqui, pessoal, já fritei o torresmo. Agora eu deixo aqui nessa banha. E no domingo é só colocar na banha quente que ele estoura, fica igual a pipoca, né? Então, aí eu gosto de fazer assim. Aqui, pessoal, eu tenho aqui, ó, peito de frango que eu vou cortar ele porque eu faço bife parmegiano de frango, né? Que aí eu vendo no domingo. Eu deixo tudo arrumadinho, gente. É tudo assim que senão a gente não dá conta. E agora, gente, eu vou fazer mais coisa, mas eu vou finalizar esse vídeo por aqui porque eu vou começar o delivery já. Agora já é cinco horas, né? Seis horas e nosso motoboy chega pra gente começar a fazer bolo de pote, empadão, a gente já mandar pro cliente que eles pedirem. Enfim, gente, bastante coisa a gente vende. E eu vou terminando por aqui, ó. Um beijo, gente. Volto com vocês qualquer outro dia mostrar tudo pra vocês. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho